É muito possível que você já tenha ouvido falar da lei da atração. Eu também já ouvi falar muito e eu, quando ouço falar de alguma coisa e me sinto curiosa a respeito do assunto, eu gosto de ir na fonte de onde esse assunto começou. Então eu comecei a estudar um pouco os livros de um casal norte-americano, que tem o sobrenome Hicks, Esther e Jerry Hicks, que começaram a desenvolver esse conceito chamado lei da atração. E no vídeo de hoje e no próximo vídeo também, eu vou falar os conceitos básicos que esse casal trouxe e como é que eles trouxeram esses conceitos básicos para a gente começar a entender que papo é esse de lei da atração e a gente viver na abundância. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. O que é o ser humano? O ser humano é a extensão de Deus. As qualidades de Deus, as qualidades divinas, são o amor incondicional, a paz profunda, a sabedoria e o poder da manifestação. Vamos ficar nessa parte, o poder da manifestação. E o ser humano é a extensão disso. O que significa poder da manifestação? Significa algo mais ou menos assim. Deus pensa e os universos surgem, aparecem. Esse é o poder de manifestar. E como é que é no ser humano? Se o ser humano é a extensão disso, não devia ser a mesma coisa? Então, eu dei uma estudada um pouco nos livros de um casal chamado Esther e Jerry Hicks, que em algum momento do século XX, começaram a desenvolver esses livros baseados em uma espécie de canalização que veio através de uma inteligência espiritual que se autodenominou Abraão, Abraham em inglês. E a Esther Hicks é uma médium que canalizava os ensinamentos desse ser, ou desse conjunto de seres que se autodenominou Abraham, Abraão. Não tem nada a ver com Abraão do Antigo Testamento. É apenas um nome desse ser espiritual. E esse ser começou a dizer, através da Esther, como é que o ser humano devia fazer para manifestar as coisas que ele deseja e a abundância da vida e viver a vida que quiser. Então, o primeiro ensinamento é esse mesmo que eu comecei a te falar. Deus pensa, a mente de Deus imagina, não sei como é, porque imagine Deus, a gente não tem muita concepção de como é ser Deus, né? Mas a mente de Deus pensa e o universo acontece. E se o ser humano é extensão disso e, na teoria, teria o mesmo poder, por que é que a gente não manifesta as coisas que a gente quer? Então, nos ensinamentos de Abraham, desse casal Hicks, eles dizem assim, não, na verdade, o ser humano manifesta também tudo aquilo que ele pensa também. Como assim? Existe uma diferença entre o que a gente vai chamar aqui de a mente de Deus e a mente humana. A mente de Deus seria uma mente com um único foco, objetiva. Planeta Terra, e o planeta Terra acontece. Ser humano, e o ser humano acontece. Sol, galáxia, e é uma coisa só. Enquanto a mente humana não é capaz de pensar uma coisa só, porque a mente humana é dual. Veja só o nosso cérebro, né? Tem duas partes, assim? Já aí a gente vê. A mente humana é dual. De que maneira que a mente é dual? É assim. Vamos imaginar que você viva numa casa e, por algum motivo, você não está satisfeita com essa casa. A casa tem goteiras, a casa é velha, a casa é pequena, a casa tem uma série de defeitos. Vamos dizer assim. Você deseja uma casa nova. Então, como é que a mente humana funciona? A mente humana, simultaneamente, pensa duas coisas. Eu desejo uma casa nova. E você imagina a casa que você deseja. E, ao mesmo tempo, a mente reclama da casa atual. E diz, ah, mas essa casa tem uma goteira ali. Ah, mas essa casa é velha. Veja só as paredes saindo a pintura. Ah, mas essa casa é pequena e nós somos tantos aqui, a gente se aperta, etc, etc. Então, ao mesmo tempo, você, assim como eu, porque esse é um estado humano, a gente deseja o novo, pensa no novo que a gente deseja e, ao mesmo tempo, se apega e pensa naquilo que não quer. Então, eu penso, simultaneamente, o meu desejo e, ao mesmo tempo, a resistência. E desejo e resistência são duas coisas opostas. Segundo o casal Hicks e esse ser espiritual que eles canalizavam, é dito que a gente acaba dando mais atenção àquilo que a gente não quer do que ao novo que a gente deseja. E, quando a gente põe a atenção ali, acontece a mesma mágica que acontece com o nosso Pai Celestial. A mente de Deus pensa e o universo acontece. A mente humana pensa duas coisas e você põe atenção naquilo que você não quer, o que acontece? É aí que você fica e é isso que se manifesta. Esse é o ensinamento deles e eu concordo com esse ensinamento. Bastante. Eu não vou dizer que é 100%, mas eu concordo bastante com esse ensinamento. Então, aqui, para a gente se conectar em manifestar toda a abundância que a gente deseja, a gente precisa, primeiro, tomar consciência de como a mente funciona e perceber isso. Eu, ao mesmo tempo, desejo o novo e reclamo e coloco a minha atenção naquilo que eu não quero. O que é que eu vou manifestar? Vai se manifestar na minha vida, mas, provavelmente, há um dos dois onde eu coloco mais atenção e energia. Então, como é normal, a gente tende a colocar a nossa atenção no negativo, a gente tende a colocar a nossa atenção naquilo que a gente não quer e a gente acaba ficando preso naquela mesma vibração. E a pergunta é, como é que faz, então, para sair disso? Muitas vezes eu repito aqui no canal que o primeiro passo para qualquer transformação é você ter consciência disso. Então, perceba, quais são as coisas que você deseja na sua vida? E eu estou falando, às vezes, de coisa material mesmo. Eu desejo uma casa melhor, eu desejo uma carreira profissional diferente, que me dê prazer, eu desejo, às vezes, no relacionamento, eu desejo uma companhia, eu desejo que o meu corpo seja diferente, que a minha saúde seja diferente. é normal a gente desejar coisas. Então, aqui, uma sugestão de exercício, coloca no papel umas duas, três ou quatro, no máximo, coisas que você deseja para a sua vida. E põe ali sua atenção nelas um pouquinho. Perceba como a sua mente tenta te jogar também para aquilo que você não deseja, para aquilo que você reclama a respeito. e note isso acontecendo. E quando você notar, eu vou te dar aqui um exercício. Diga para a sua mente, minha querida mente, eu te agradeço por me mostrar aquilo que eu não desejo mais. isso aqui que eu tenho, que seja a casa pequena, com goteira, que está velha, eu agradeço. Porque é muito bom ter uma casa para morar. É muito bom ter uma cama para dormir, é muito bom ter um teto sobre a minha cabeça. Agradeço por isso que eu tenho. mas eu vou colocar aqui a minha atenção aonde eu quero manifestar na minha vida. E esse é um primeiro passo. A gente vai ter vários outros passos aqui ao longo da nossa série sobre o desafio do dinheiro, mas por agora, esse é o seu treinamento. E me conte como é que foi para você. Deixa aqui para mim seus comentários, contando como foi. Então, se você desejar se aprofundar no assunto, você pode também conhecer os livros da Esther e Jerry Hicks, os livros a respeito da lei da atração e como viver e manifestar a abundância na sua vida. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa o gostei para mim. compartilhe este vídeo com quem você ama também. Um beijo. Um beijo.